Notícias do Corinthians que está de bem com a vida e joga manhãs é contra o Coritiba. Quem faz gol da vitória em clássico tem o dia seguinte assim. Vai assinar camisa do fã, vai tirar fotos e vai também à sala de imprensa para ser o entrevistado do dia. Giovanni, canta alguma coisa aí pra gente aí, pra gente passar o tempo aí e tal. É ruim. Uma piada. Uma piada. Já com vocês aí. Giovanni Augusto, estava feliz na vida. É um gol sem dúvida nenhuma que é diferente, porque é um clássico, né? Então o México tem milhares de torcedores por aí. Então, com certeza, no dia seguinte é muito bom você poder olhar o seu celular e ter só coisas boas, mensagens positivas. Posição garantida no G4 e o Corinthians passa de maneira bem tranquila por um momento delicado no campeonato. Tite ainda busca a melhor formação para o time. E assim encontra alternativas para o time titular e também para minimizar os efeitos da maratória. A sequência de jogos começa a preocupar o Corinthians. Foram quatro nos últimos 11 dias, sendo dois deles no Nordeste, contra Vitória e Esporte. Para o próximo sábado, Tite não vai escalar o time sozinho. Conversar é fundamental, né, Tite? Com o médico para saber de eventuais pancadas sofridas no clássico. Mas com os fisiologistas e preparadores físicos, o papo é outro. Olhar os exames pós-jogo que detectam o risco de lesões musculares por causa do desgaste. Quando a gente consegue vencer, a gente acaba meio que esquecendo essa parte do cansaço, né? A gente acaba superando isso. Sábado, o Corinthians enfrenta em casa o Curitiba. Depois, seu clássico, o domingo da outra semana. Dizem em casa para recuperar o corpo, treinar e evitar lesões.